Deixa Fale quem quiser falar, meu bem Deixa Deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa A paixão também existe Deixa Não me deixe ficar triste Deixa Fale quem quiser falar, meu bem Deixa Deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa Deixa A paixão também existe Deixa Não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste Não me deixe, deixa, 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 deixa Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa A paixão também existe Deixa A paixão também existe Deixa Deixa Não me deixe ficar triste Deixa Não me deixe ficar triste